Seguimos aqui pra... ...Story Core, né? Estamos aí liberando as cidades pra Krakadraki Já que não temos nada pra fazer aqui Eu lembro de já ter feito isso aqui na verdade, mas enfim Ah não, aqui eu não peguei mesmo não Cruzadas, a pessoa ir até os confins do mundo para satisfazer Só seja por aventuras ou só mais por batalhas Não estou em várias batalhas muito distantes da capital Aconte o movimento mais de 10% Desgaste menos 5% pra qualquer tipo Vigor perfeita Ué... Ah aqui é montanha né, aí não vai passar pra eles Depois eu passo não Porque é clima adequado, ele só passa automático Se é clima... inadequado Vou bufar a galera de duas mãos aqui agora Ah eu também vei, chorei pra caraca A cena da Clementine lá é horrível Nossa... É horrível, a cena você assiste e você está amargurado Vai... Mas do jogo inteiro ele é muito bom A história de todos os personagens que está lá envolvidos Nesse primeiro The Walking Dead da Telltale Que tem o Lee e tal A galera lá da primeira equipe É maravilhoso cara Aí na segunda temporada, na terceira Derraparam de uma forma inacreditável Não acreditava Não acreditava Foi até triste... O estúdio até fechou né velho Estúdio do Alki Dead É tão triste que foi a situação velho Por os deus Ancestors Hum... Perdeu o matador aqui Choro pra pixel animado? Choro, com certeza velho Tem vergonha não pô Tem vergonha de chorar o cara velho Não acreditava Não acreditava Não acreditava Não acreditava Aqui no Reino das Dunas né Que estão em guerra com a gente Inclusive cercaram uma cidade minha ali Que eu não tinha visto Cidade de Cassie não Completamente louco Arrooo A gente alcança aqui? Alcança Uma batalha Dei mais de 300 mil Pra Krakadrack velho Não, não assistia ainda Não, não assistia ainda Essa semana eu tava assistindo A série do Trinador Mais uma produção brasileira Que está no meu coração Cara, é uma satisfação É ficção e tal A gente sabe que é ficção Mas cara, na série lá Tem uma série que O Planalto faz Cabum O Planalto inteiro Nossa, cara É uma satisfação tão grande Meu amigo É uma satisfação Que não dá nem pra especificar Em palavras Quase escorre uma lágrima De felicidade Caralho velho Pena que é ficção Ok, agora a gente coloca A partilha de Zufvar Esse daqui Crescimento Caralho Crescimento É hora Até aqui eu já coloquei Todo mundo no exército A gente pode Não vai precisar de ajuda Pra venda das dunas ali Vamos subir Crescimento Belegurni Exército que tinha montado Inclusive faltou algum nome Que vocês viaram? Deixa eu ver Não sei né Reverso Não sei Acho que os caras Tão faltando um pouquinho de medo Pra aprender a Fazer alguma coisa que preste Shrek eu coloquei Ah, eu também não tinha pedido rosa Então vamos lá Já que... Vamos dar mérito pro boss Vamos colocar só rosa Todo mundo já vai saber o que é velho Não vou colocar o número não Vai que dá B.O. né velho Sei lá Meu axo Tira pra fogo Você ganha pra fosfernal Só espera, beleza? Tão lá mesmo Esperar eu to esperando já Muitos anos Isso ai eu sei fazer bem Eu sou o HD Chegou a ver que estou saindo fora Vamos top Mas nem se for agora São até 40 graus Quero live boa Vixi, ai live boa Lá nos Octo Offline Hoje é sábado Mas ai tem eu aqui né A gente tenta Agradar o povo O povo brasileiro Shrek Vamos fazer pra você aqui agora Você tá sem arma né Elfbane é meio meme velho Espectro de Pedra Ah, vai esta aqui Cetro da Pedra Neste formidável Cetro é um poder capaz de mover montanhas Atacupar por mais 15 habilidades Certo da Pedra Deve ser o ataque Pedra Para você defender seu pântano Shrek Vou colocar essas bandeiras aqui Bandeira Bandeira da Fúria Bandeira da chama Eterna Imaculada Liderança Inclusive eu acabei bem de perceber Que eu fiz uma merda aqui na cidade do Que Shrek tá cuidando Eu não posso colocar muralha aqui Senão não vai ter mapa customizado Tem que deixar level 2 só Ah esse Lucifer ai da Esse Lucifer de série ai não é bom não cara Sério Vai ler a HQ do Lucifer que você vai se divertir mais né Tem uns debates filosóficos muito bons lá velho D a L wohl Cara você quer uma música mas Não conheço a alta música inteira O que as pessoas podem fazer para você nesse dia? O que as pessoas podem fazer para você? O que as pessoas podem fazer para você nesse dia? Ainda é aí. Inclusive eu vou roletar enquanto tá passando o turno ainda. Vamos aproveitar. Eu sou muito bom em partir da personagem do Fate, velho. Pronto. Vamos ouvir o que... Essas tropas, ok. Os vagabundos foram destruídos. Quer dizer, vagabundos. Táticas de guerra do deserto. As tribos nômades da Arábia têm a reputação de serem guerreiros ferozes da terra. Aprendendo seus caminhos, será uma maneira de ajudar. Quando estivermos lutando nas areias suaves do deserto. Ataque para pôr mais 10 voltar no deserto. X de sucesso de emboscada mais 15%. Desgaste menos 75% de baixos por qualquer tipo de desgaste. Show. Senhor do clã Morgrim. Ok. Pode colocar a tirada de Zulfbar. Você aqui. Vamos na ordem. Vem até aqui. Historic Core. A gente vai passar para... Putz. Chegou consagrado aqui. Historic Core. Estou batendo o Klaus, eu volto para bater no Malekith ali. Não tinha visto ele. Sim, estou ligado. O Jílio. Eu não tenho visto nenhum, mano. Só roleta e pega o que vem, mano. Não tem essa comigo, não, mano. O que vier a gente aceita. Bretonha devastou ali, né? Bom, Norskia pertence ao Império, a Bretonha e Krakagaka agora, mano. Só que... Meu cara Império. O Planete Naglafari. Purchase, Rikland, Planície... Dinagafari... Dinagafari... Vamos comprar tudo sem passar para Krakagaka. Aê, acabamento de Sauros e Baia das Lâminas. Aê, acabamento de Sauros e Baia das Lâminas. Acabamento de Sauros. Baia das Lâminas. A gente tem que seguir a cidade, jogo. Tá, os Marcos que tem bom para Krakagagaka já está nessas cidades que eu peguei para eles. É só desconstruir agora. Para isso, vamos dar uma pequena ajuda monetária. Está fortíssimo ainda o dinheiro deles aí, mas... Minha relação com eles é mil e quinhentos, né? Eu posso chegar lá, dar um tapa na cara do rei e não fazer nada. Quem que subiu de lá aqui? Você. Alguém deu bloquear o exército aqui, né? Não, porque eu troquei para saquear enquanto era para estar... Subterrâneo, mas beleza. Torvin, onde você está, meu querido? Aqui já deu, né? Já matamos em Agressos, tem que pegar a metadeira em cima agora. A gente pode vir para cá. Aqui o rosa, a gente vai lá para a Fossa Infernal. Aqui só põe o negócio de level 2, como eu falei, né? Que a gente consegue ficar com o mapa customizado. Aqui só põe o mapa customizado. E aí, vamos lá para a Fossa Infernal. Opa! 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 E agora a gente pode colocar... E agora a gente pode colocar... Ruim, Rikki! Depois de muita treta O Raycon acho que ele tá ficando vucoso, ok Só tem eles lá no meio da galera ainda Acho que é o único E a Dreycon? Mas a Dreycon não tá achando saco de ninguém Tchau, tchau Tchau, tchau Aqui pode colocar... Mais armadura, push rack Aldor A galera do carro saiu correndo aí, né? Hum, por que que aqui... É estranho isso aqui, hein? Mas só tem... É, tá de boa até... Malekith, Malekith Tá mexendo com os anões aí, Malekith Seria obrigado a tomar medidas drásticas, hein? Para chegar aí Aqui a gente pode colocar para fechar esse exército agora Deixa eu ver... Ah, põe o Senhor do Gagão, foda-se Senhor do Gagão aí, e... Hum... Foi mais um Laçanha... Não Laçanha em cor E Edu, boa noite, tudo bem? A gente que tá, acho que a Cracadrack vai acabar com a invasão sozinho De boa, mano De boa, mano Que boa, mano Não, pode atacar... Atacar a Iguchi que a gente resolve Chutar esse cara daí Passar as ruas Poderia mandar você aqui para bater um clamo vucoso, né? Eu vou sair daqui A guerra... A gente vai... Minha axa está ansiosa pela guerra É o melhor exército do mundo, mas... Ele ajuda Minha axa está ansiosa pela guerra Um dos outros... 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 E o que a gente pode fazer para você neste dia certo? Que bom! E agora Ark, vambora. Vem então Messenger, espalhe suas palavras para que eu possa ser feito com eles. Beleza, agora só tem uma arca negra vagando no deserto ali, que não tem como ela fazer nada. Até consegue tacar uma povada no costeiro, mas... A gente vai atrás dela para finalizar. E aí, vamos ouvir o que você tem a dizer. Nós ouviremos antes de Oathgold. Sabadaço, velho. O som da noite. O Malekith veio aqui dar um oi da sua graça. Vamos conversar com ele rapidinho. Derrota corajosa. Malekith não está dentro do dragão, velho. Ah não, Malekith. Você é muita vergonha da profissão. Tá com problema na muralha aí? Seis rompimentos? Vixe, que ruim pra você, hein? Tá, vamos nessa do lado cantinho aqui, ó. Que aí já tá cheio de buraco pra gente atacar eles. Pode ficar aqui vocês. A torre vai estar fraca. Malakai, que seu dirigível e ignorante vai lá também. Malakai, que seu dirigível e ignorante vai lá também. Malakai, que seu dirigível e ignorante vai lá também. Malakai, que seu dirigível e ignorante vai lá também. Malakai, que seu dirigível e ignorante vai lá também. Por que sua dirigível e ignorante vai lá também. Mas tem ninguém. Não tem ninguém ainda. Isso é o problema de quando você pega um negócio de Lvl 5 que já tá tão longe, velho. Dá trabalho só pra voltar e recrutar, velho. Descobre seus caminhos, nós conseguimos! Vagia! Encontre! Encontre! Incrível! Encontre! Encontre! Eu vou fazer isso! Daryl, copte! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Nós pedimos o que? Nos nossos inimigos são necessários! Supra? Não, não, não! Eu vou fazer isso! Aqui, ó! Surpreta! É esse porém que ele machuca! Agora é só ficar aqui de apoio! Ei!!! Ei!!! Ei! 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 O que ele está causando aqui, velho? Isso é um recolhimento! Para o High King! Eu sou o Ranking Lord! Não! Vamos lá! Estou morto, Capitão! Não se derrubou! Estranho! Pronto para estranho! Para os deuses Ancestors! Dors, para o Axis! A vitória será nossa! Ana Freyma! A vitória será nosso! A vitória será seu! A vitória será seu. A vitória será seu! A CIDADE NO BRASIL Para os anchores de canha Ahi Senhor Deixe a vingança começar Os canhas de calcão A CIDADE NO BRASIL Sai dai rapaz Sai dai Voltos O cara que conseguiu correr? Não, morreu, né? É, aparentemente o Malakai tá tirando essas chamas agora É real que eu to com quem é a munição dele, né? Foi a munição flameagente, acho que é isso Cheguei a mandar uma bomba em todo mundo, velho Toma Pode ficar esperto Relaxa, Kradak, tamo aqui pra te salvar, mano Os clãs se unem! Não existe o modelo de dirigível, né? Os caras tem que pegar animação de outra coisa que voa Mas o que a galera tem pra trabalhar, tá muito bom até, velho Beleza, então pega de volta aí Não vamos passar essa região por enquanto pra eles Vem os atributos do Malekith e Mortal Desafeto O Rei das Terras só cumprirá, seja diante de uma espada, de uma flecha ou do poder, a carne das magias mais obscuras Renda de corrente de sacos mais 10% pro exército, habilidade de passeio frenesi Agora vem pra cá Vamos puxar aqui um... Qual que eu mandarei? Zezinho e pouca sombra Aqui acho que vou colocar um Senhor das Runas, velho Já chega a laver o 12 o cara, velho E aí pra ele aqui a gente já pode colocar dois Matador Gigante, já ajuda Torpedo de Trolls É, os caras de Minigran tá aqui, 4 turnos pra puxar eles Vou puxar uns 4 que depois eu jogo contra o Kainé também Tem Snipers também E Rocket Launcher de Bombardeiros Vamos pegar esse aqui pra ver também E vou puxar esse Matador de Segodonte aqui também depois É isso Tá, pode colocar aqui agora pra bufar a Golden Guard Ganha ainda mais bônus, né Pode colocar aqui Derrota corajosa então, né, velho Só deixa eu marcar aqui o Zezinho como concluído Mas normal, né, velho Só mais um dia normal nas derrotas Esse cara desapareceu aqui Achei Pra andar agora ele vai ter que me atacar Qual o Matador, Jushabit ou o Matador Gigante? Matador Gigante ele é uma versão melhorada do 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 Matador Normal Vamos lá pegar aquela Arca Negra ali Senão vai recrutar e vai pegar algum porto deles de volta Jushabit, Jushabit é bom, cara Assim, é bom pra pegar a Season 10 que tem bastante armadura Porque eles Eles destruam a armadura no ataque Além de ser grande e perfurante Então nesse ponto eles são muito bons, né Ah, o Matador de Segodonte a gente pegou quando a gente liberou o Marco lá da De Holotau que a gente tinha missão Isso daqui, ó Eles nem são considerados Matadores, só Caçador mesmo Isso daqui Aí o que eles tem aqui é Negócio que tira velocidade Que eles jogam um gancho no cara, aparentemente Tira velocidade Arma perfurante e anti-grande São imunas da psicologia É que o Matador tem que ter igual ao Mortal, né, velho Faz parte da classe Sabe quando você golpa a classe e você ganha os poderes dela, então? Golpo mortal é quase obrigação de você ter, velho Enquanto a gente recruta pelo global ali, a gente pode recrutar pelo negócio aqui E aqui eu vou pegar um Legião Commander Esse aqui é o... Não tem nome? Não vai querer um nome, Junior, pra ele? Sete miniguns Olha o rosa aí, gente, pra barilho Sete miniguns JJ build, acho que não é bot, nem tanto JJ build, você é um bot Se não for um bot, diga o que eu falo Esse aqui que vai buffar a minigun Mas se sorcão, pode melhorar esse negócio aqui Esse aqui vem esse Dark Dwarfs do Warhammer 3? Vem, os Anões do Caos vêm Certeza É uma facção muito popular, pra os caras não querem colocá-la no jogo Tá aqui não é pra melhorar nada Não pensou no nome? Então, tá bom Deixa eu... Ah, tem mais pontos pra colocar pra esse cara aqui Tô colocando um só e tem vários Quatro canhões, quatro guardas douradas Matadores especiais Qual que é o Matador Especial? O Destegodonte ou o Shabit? É o que você tá falando Deixa eu tentar fazer nessa militar com o Tyrion Pra gente ver se precisa puxar a invasão Se o que você procura é para o maior bom Minha espada é sua Cara, eu entro na guerra tranquilamente Que declara guerra, meu filho? Calma aí, mano Isso por uma aliança militar Tá, isso deve fazer ativar a invasão do caos do Arkham Cara, tem que ser mapa monge E você puder dar a volta nele Porque imagina que você tá aqui Que atacar o... Sei lá Katai Que tá do outro lado do mapa Você tem que atravessar o mapa inteiro Até chegar lá Se o mapa for um planeta Que der pra ser um planeta Um globo, né Você tem que poder dar a volta por aqui E assim é a mesma coisa pelo outro lado Fica bem mais legal assim, velho Assim como por baixo e por cima também, né Vai ficar muito mais foda Se for assim, velho Que até ajuda nessas roleplay Que você fala Ah, quero fazer uma expedição Sei lá Estou de elfos, né E você quer fazer uma expedição Lá no grande império de Katai Vou aprender as técnicas ninjas de nipom Aí você dá a volta E tá lá, velho Não, o mundo é plano Mas pra gameplay fluir É melhor que ele seja redondo E o que pode fazer para você Ele vai fluir melhor Se o mundo for redondo Sim, local de teleporte também pode ser uma boa Uma coisa assim O importante é deixar você dar a volta Você tem que andar livremente Em cima, abaixo, esquerda e direita Pra onde você quiser ir Tem que ser realista Então, ele dá a volta no mapa Não é realista Porque no estado atual do jogo aqui Vamos por Se eu quero me defender do caos É só você pegar um cantinho do mapa Que não vai vir ataque de mais nenhum outro lado Você já sabe, né? Porque está no cantinho do mapa E espera, vai defendendo ali E abraço Agora, se puder vir a unidade da água Aí fodeu Hum, o Arkham ainda não chegou Mas eu vou apagar essa aí de aliança Sim, concorda, velho A gente está falando aqui Sobre dar a volta no mundo Sobre dar a volta no mundo No Arnhemar 3 Traga-los O que você quer? Não tem jeito Time para lutar O Malakai está perdendo vida Loucamente, velho O que? Isso aqui pode pegar Paracracadra aqui De boa O último ponto aqui Vai em... Deixa eu ver... É, eu não coloquei isso daqui, né? Mas está de boa Ah, pelo menos eu bufei a infantaria Já que a infantaria é uma das melhores É o mínimo que ela seja bufada Headshot vai tirar o câncer Vamos embora é uma habilidade, né? Não, mas eu vou colocar velocidade Então, José está de férias ainda Fafnir, estamos voltando lá para nossas terras O objetivo aqui já está feito Se bem que eu poderia ter mandado você por Nagarondi aqui, né, velho Embora em pé a gente está chegando ali com todo mundo Então eu nem preciso ir lá, velho Deixa que a máquina vai mandar 30 stack para lá Vamos começar! Pronto! Pronto! É hora! Wanrug Para a sabedoria de Valéia Para a sabedoria de Valéia Para a sabedoria de Valéia Olha lá, o Harry abriu no Roy4 Foda, né, velho Capitão de estar jogando Warhammer E aí, Harry, conseguiu colocar o... O mod de tradução do Skyrim? O que é isso? O que é isso? Muita! Tira como um fogo! Senhor do Clan Morton! Há! Vamos ao invés! Ela vai matar os tempos! Essa região não está comigo É muito ponto, Jesus! Esse deserto é pra vocês verem, o que legal que é é só de herói. Sartosa, pode pro level 5. Ostland, não é pra melhorar esse negócio aí. Tá, um turno pra minigun. Já tenho sete miniguns, o que mais eu preciso aqui? Deixa eu ver. Quatro canhões, quatro guardas douradas. Quatro canhões. Dois matadores especiais. Eu não vi se você respondeu, Junior. É o matador de Ushabits ou o caçador de Stegodont? O que você quer? Um exército tendo metade de heróis, dá bom? Ou depende de algo? Cara, dá bom, um exército totalmente de herói, velho. Todos eles batinharem, manda eles todos juntos. Você vai matar tudo que tiver na frente, velho. Qualquer facção funciona. Eu vou pôr um tempo parado aqui ainda, então vou até melhorar. Pra caralho, depois passo pra você meu coleguinha. Falta só fazer a arma do Shrek, né? Se eu vou botar a arma. Então, Shrek, pode pegar aqui o Elf Bane, que é do seu set ainda que a gente tá fazendo. Chaga dos Elfos. Os Elg temem a Chaga dos Elfos e com razão, pois ela foi feita com runas dedicadas a fatiar a carne elfica com facilidade. Residência magia 20%, possibilita ataques de magia. Ataque corpo a corpo mais 14 para lutar contra Elfos. Esforço dar mais 20% para lutar contra Elfos. Beleza. A gente coloca dos dois então. Na dúvida vai os dois. A gente ainda tem... Slot mesmo. Vai dois desse e dois desse. Ô, glória! Guerreiro do caldo destruído. Agora será que vem? Finalmente? Caraca! É para soltar fogos. É para glorificar de pé nessa live, velho. Caramba! Tem que fazer tudo nessa vida, né, velho? Tadinho do Arca. Não tem nem chance, velho. Eu realmente vou ter que aumentar o tamanho da invasão quando estiver jogando com Order Tide. Eu queria que tivesse, na verdade, um jeito de aumentar a invasão só no velho mundo. Tipo, na Garon e deixa como tá. Porque aqui já tá difícil para os caras segurar. Agora, no velho mundo, quando a Order Tide tá forte, eu queria realmente multiplicar lá três vezes. Aquele mal de lá que você mandou, Matheus, infelizmente ele não multiplicou dos dois lados. Aí ia quebrar na Garon de uma forma que não tem nem recuperação, velho. Aí só ia ajudar o Tyrion. Aê! Preparou o arrepio, galera. Vamos lá. Aê! Preparou o arrepio, galera. Vamos lá! Aê! 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 Aárassi Enã tem que ser mais 15% para reforos so�aren. Invasão do caos. O velho mundo estremece pois Arcaoman, escuro do eterno o campeão do caos chegou e... Quando ele veio ao fim dos tempos. Arcaoman foi outra hora um sessori03 templário de Sigmar até que descobriu o terrível Segredo que levou a renunciar a sua fé e pedir as irem aos deuses do caos, foi a live da moon carr que ele descobriu. A serviço dele se dedicou a destruição do mundo derrotando todos os seus desafiantes e assumiram o poder absoluto sobre os exérvios do caos. Alcançando assim o Triunfo Supremo em sua coroação como escuro do eterno. Receptar com os deuses do escuro Sob o qual seus seguidores se reúnem Para transformar o mundo em um reino do caos É sobre seu estandarte que os guerreiros do caos se agregam E sua vontade maléfica é quem os guia Em uma onda perverso de destruição Disposta a engolir tudo a seu alcance Ou em seus gemidos da terra sob as grevas metálicas da ordem Imensurável de Arquio Um sinal de morte que se aproxima Verá algum campeão do velho mundo valente o suficiente Para enfrentar o senhor do fim dos tempos? José! Quantos campeõezinhos diferenciados Temos aqui Um monte de genérico Três campeões de Nurgle E o passarão como sempre é antissocial Ele não curte Ficar com a galera Ele gosta de ficar na nadeira Finalmente essa bosta chegou Claramente papai Nurgle está financiando A invasão de novo Porque só tem campeão de Nurgle E tem um do passaralho Então estamos na vantagem Não tem razão por isso Não tem razão por isso Ué, cadê? Vai lá O José está aqui esperando pacientemente no lugar dele Fafnir, agora que você está aqui já Eu vou tentar atacar mesmo Agora é só botar uma invasão aqui que acaba Será? Não acredito Não acredito Sai fora, Zvenha Esse frag é meu Sim O que? Provações , por cima Gostou Eu posso voltar Pronto 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 Minha anga Você não tem ideia quanto rápido eu sou Pronto O Shrek está preparado em sua posição também Zameel não sei se chega a tempo da invasão lá para lutar, mas... Nós temos que tentar, né? 5 turnos para ele terminar de montar o exército, mas sei lá uns 10 para a gente chegar lá em cima Vamos ver É hora Deixa eu dar concluído aqui que eu já coloquei todo pra recrutar na fila dele Só pra não esquecer Branca de neve, o cara que não quis correr E é por isso que ele vai morrer Vou fazer aliança com esse cara aqui agora que eu consigo recuperar o exército Pronto, sucesso Cleaver and sword Não põe resistência de ataques a distância Pesquisa O que temos ainda para pesquisar aqui? Um monte de coisa já está bloqueada Tempo de recrutamento local Menos 1 para todas as unidades Só vai aumentar a manutenção e tudo em 30% Mas dia não é problema Quem é esse gordão aí? Esse aqui é um senhor Ogro Lembro que chegou os Ogros mercenários Na última atualização Aí a galera já adicionou o senhor Ogro Para o mod Unidades novas de Ogro E aí vai indo E aí Vamos ouvir o que... E aí 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 Na verdade a moeda deles é um jogo que chama almas né, não é a graciação Agora como é que eles são pagos com a graciação que é esse aí né Cara com essa rebelião aqui eu fiquei com medo hein, olha isso Essa rebelião é sinistra Moira Moira, 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 onde você pensa que está indo Atacar Caracxorne? Quer dizer, Carcaronjo? Vai atacar não Rune Lord, pela sabedoria de Valeia Mestre de Runecraft Vem! Agora é só matar esse cara aqui Agora é só matar esse cara aqui Adios A Graef morreu E agora a gente sobe aqui Para irmos rumo a O caos também Vamos lá Vou deixar o José na posição ali da cidade mesmo O restante eu vou mandar lá pra cima Para lutar Tendo vitória ou a morte Mas o José eu quero defender na cidade ali Assim como o Fosfernal e o Castelo Mohawk Que é quase um mapa utilizado Porque eu adoro batalhas defensivas, vocês me conhecem Thorne também tem lá pra morrer Será que eu deveria trocar esse cara aqui por minigun? Hum É que eu tenho bastante arma já aqui na Mas eu não tenho minigun Acho que vou tirar um ferronete Tira um ferronete E assim que der você puxa o cara da minigun aí Embora só tem, é, 15 tá bom a quantidade César nem preparado Mas lá pra derrubar os monstros Vão. Deixemos os monstros A sabedoria da Baleia A sabedoria da Baleia Já tá bom de salvar ele né, por enquanto Tret, Rabotinho Mas já tem a campanha dele, aí não dá né Anando Carlos com dirigível Anando Carlos não tem dirigível E também É, tem senhor deles pra jogar ainda Fora que ele só tem uma posição Pra começar, mas Orcs Ah, a Baleia não dá pra destruir o mundo né velho Mas quem cê viu Quem tá na linha diferente ali já é o próprio A peça enjaulada né velho Um gringo A decisão é qual será a facção que eu vou destruir o mundo Na próxima campanha, porque eu já cansei de salvar ele Esse game eu acabei de jogar na campanha Com ele já forte Aí tá faltando outras culturas ainda né Tanto que a que tá rolando no Youtube lá agora Vai, torna do mal Mas isso não existe Só se for Mussilon, é Mussilon que eu joguei Não ia ser os de Nurgle Não ia ser os de Nurgle? É uma boa cara Os de Nurgle teleportam pelo mapa É meio um mix de Norsk e Carlos e Skaven Aquela facção Tá, até agora todos eles estão querendo ir pra esquerda velho E o que pode fazer para você nesse bom dia? E o que pode fazer para você nesse bom dia? Jovem E o que pode fazer para você? Que Sleve Volta ai que Sleve O negócio tá louco aqui em cima agora Estou jogando Thor amanhã? Provavelmente Mas calma que a live de hoje nem acabou ainda E eu ainda estou jogando Thor Valeu, falou Ah, eles estão spawnando em Norsk agora, né Não faz mais sentido Agora pode acelerar, já queria ver só o Carcadrack O queimava o vassal está aprontando, não é vendo Esse monte de granite está realmente achando que ele vai socar a muralha até cair Não sei o que está passando a cabeça, cidadão É hora A moira meteu o pé Está com uma manticora bonitinha Muito bonitinha essa manticora A greve está com o Malekith ainda, né Mas já tem uma galera considerável para defender a cidade dela, viu E ela não chega nesse turn aqui, então vamos ir para a greve Quem tira o dinheiro do Malekith Senhor do clã Morgrim Se você diz assim, Bidling Você acha que eu vou deixar aqui... Não, você vai para a Foz Infernal Aí eu vou recortar a humanidade de Tupontane e você vai para a linha de frente Lutar bravamente até a sua morte Falou igual um carioca, só faltou roubar a manticora Que isso Deixa a manticora lá, eu não vou roubar ela não Pronto Ficilou para fazer a tumba porque não existe mais a tumba Com esse Longstride, eu quero ele andar mais longe Tá aí Arro, estamos ainda A subir Puts, não consegue fazer isso O pastor cê pulou para o outro lado, né A glória para os Ancestores! Não! Estou deixando! Vem para o mundo! Posso te ajudar? Cadê você, Bretonnia? Tem a galera parada aí! Chega aí, gente! Tem para todo mundo! Quem está mais perto lá em cima? Cadê? 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 É o Ross! Vou fazer um set para ele aqui! Vamos fazer o do Matador de Gagões, já que eu não tenho o Herói Matador! Machado do Matador de Dragões! O machado é o preferido dos Matadores de Dragões, pois foi forjado na baforada do Gelodraco aprisionado! Bônus contra unidades grandes, mais 12, força da arma mais 10% e habilidade de passeio Machado do Matador de Dragões! Se a vida dele estiver abaixo de 50% ele ganha 18% de dano da arma, dano perfurante mais 5 de ataque corpo a corpo! Ainda mexe todo mundo, então... Arqueo! Lembrando que apesar dos 60 exércitos aí que aparecem nessa invasão, né? É só você derrotar o Sigvold, o Kolek e o Archeon e a evasão inteira desaparece! Não acho isso legal, mas não tem como tirar isso! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá? Vamos ouvir o que você tem que dizer! Vamos ouvir antes do Oath Gold! Por enquanto eles estão ali no clube do Bolinha, todo mundo junto, todo mundo misturado, abraçadinho, lado a lado. Vamo lá Kakadak, vamo ver você brilhando agora hein, tá, tô gostando de ver aí, bastante barba longa no exército, é isso aí. Tá galera, tá vendo, inclusive eu vou te chamar a Tileia também né. A gente tem isso aqui, a Tileia, sobe, 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 sepcione qualquer um. Ai vem a Tileia, Coordenação, sobe, 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 sobe. Qualquer um, Stalia que eu também salvei né velho, nada mais justo, oh caramba Sobe Pronto, isso ai já deve ser o suficiente Tá amor, ele ta vindo de novo pra atacar a gente aqui Ah, pra terminar a gente chamar as miniguns, então já é uma boa Aqui a gente pode colocar um dirigível agora pra você Uns caras desse aqui pra... Invocar Line Breakers E dois canhões, talvez Melhor vai deixar só dois desse aqui E a gente pega um guarda dourada, a gente pede de frente Eu os parquei! Não, pegue! Não, pegue! Hummm, talvez um quebra ferro É, matador faria uma diferença do caramba aqui também, viu Só tem um Tira esse... não, tira esse cara aqui Vou deixar alguém especial bacana e põe um matador de gigantes Aí tira esse matador normal Põe outro matador de gigantes E aqui... Parece que eu não faço runa de personagem Essa aqui não é runa de personagem? Hummm... Runa do mestre adamantico, mestre da fuga Runa de fogo, vamos dar runa de fogo Runa de fogo, essa runa irradia um calor insuportável que faz cada ataque do portador de fogo E liberar uma chama ardente, tendo perfurante da arma mais 35 e a possibilidade de ataque de fogo Runa mestre de gromnil, essa runa concede toda a proteção do metal mais resistente do mundo conhecido Armadora mais 50 Runa do medo, uma honra de poder supremo provém Provém dessa runa, fazendo todos os inimigos próximos tremendo de favor Indiração do inimigo, menos 3, atributo e causa medo Tá, aí agora a gente coloca a Fafnir Runa mestre, runa de fogo Runa de causar medo Pra ele chegar bufado lá, né velho Hummm... Vai substituir o... Ah não, vai Aí que aparece o cajado que também fica confuso A sabedoria dos leitores Ah... Pode ir lá pra cá agora Que mais esqueci... Vai que a de neve também pode ir pra cá agora Tôrvin, a gente pode ir pelo subterrâneo, vai mais longe Tôrvin, pode ir andando mesmo O restante, tá de boa como está Próximo turno os amigos começam a andar também Vamo lá Ah... O... O... O Eutária tá quase wipado já Só volta o portão ali e uma cidade lá em Nagarit Já adquiriu o 3 sangue Hã? 3 sangue? O que que é 3 sangue? Ai, vamos ouvir o que você tem que dizer, vamos ouvir antes de Oathgold. Vai de sangue? Cara, então, eu acho que eu vou ganhar o acesso antecipado, mas até agora eu não sei nada ainda, mas não comprei ainda não. Vou acelerar aqui né, foda-se exército do Luthor Hark, soltou do campeonato. Aqui eu quero ver o que o Hugo vai fazer, mas eu tô curioso. Vamos lá. Ó, ó, já o Apple II ali hein, mas já não está como? Já foi dois pra vala. Tá faltando pra esses LGG? Só bater no Markham, cara. Porque a parte difícil da campanha já foi, já. E sinceramente meus aliados vão bater nele sozinho, eu nem vou precisar fazer nada, eu já tô vendo isso. Esse cara tá frenético aqui, mano. O cara acabou de se matar se jogar no deserto do caos, velho. Gênio. Um tanto de stack que já tem aqui esperando os caras, velho. Deixa eu esperar a câmera subir lá no caos. Aí agora acelera pra gente ver. Beleza, o Volksgrad caiu. Graças ao campeão de Nergo aqui né, obviamente. Vamos ver o Krakadraka agora. O Krakadraka tá fazendo pessoalzinho aí também, ó. Os Barbalonga, pra pegar a Bjornlin. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Exércitos mercenários. Exércitos mercenários são baratos de se recrutar, você não tem que pagar pelo treino ou equipamento, e eles são experientes. No entanto, manter eles sobre o contrato é muito mais custativo do que ter seu próprio exército. Aumentar a manutenção de todo mundo em 30%, recrutamento local menos 1 para todas as unidades, nível de recruta mais 2 para todas as unidades, custo de recrutamento menos 50%. Atenção! Minha axa é treinada por mais. Próximo turno ele sai andando. Vai montar exército agora e a teoria está rápida. Se você chegar em cima de gameplay, você coloca o vazão no iso normal. Cara, do tamanho da invasão sinceramente, não influencia muita coisa no seu jogo não. Ataca! Então, nem se preocupe com isso, cara. Ainda mais dependendo do fato do que você está jogando. Tipo, aqui eu estou cheio de aliados. Não tem desafio nessa altura do jogo já. Perdi o matador, né? Ele está seguro. Tá, Anand, venha! E venha... Velaia! Minha angoro perdoa amplo! Fafnir, a gente poderia ajudar a defender Pryg, mas eu duvido que os caras vão querer atacar ali. Seria foda defender Pryg junto com o Império das Ordas do Caos aqui. Ou esse gargalo aqui muito louco. Só que o Caos do Império joga antes, ou os anões do Império jogam antes que o Caos. Então provavelmente eles vão ruxar toda essa galera aqui para outro lugar, velho. O que? Mas a gente pode tentar. Aqui, põe a roda do ferro. O que? O que? Por uma honra. Eu, move. Deixe-nos estar sobre isso. Tá chegando ajuda gente, calma. A gente fez umas treta bem longe, então por isso que eu estou demorando para chegar ai. Pelo menos acelerou o recrutamento de tudo, a gente vai ter precisado desse negócio antes. E a monta da rede vai terminar rápido. Pelo menos acelerou o recrutamento de tudo. Posso te ajudar? Posso te ajudar? Posso te ajudar? A armadura do dragão pode melhorar essa daqui. Esse daqui. Vou ir para o arrolar. Também dá para fazer mais uma parte do teste do matador de dragões. Não era para o arro, era para o Ross. Cadê o Ross? Armadura. Aqui. Cheguei bem tarde, mas cheguei. Beleza? Beleza? E você? Escama dos matadores de dragões. Os matadores de dragões dispensam a armadura porque preferem extrair escama dos dragões, que oferecem proteção simbólica. Rescência física é mais 7%. Desbloqueio atributo e causa favor. As vezes a mente não está nem funcionando mais. Foda. Tá. Um Branca de Néia passeando com seu belo exército. Pega o portão, bicho burro. Rapaz, como é que uma facção com 30 cidades está apanhando com a que tem uma? Acelerar aqui, né? Até chegar no caos. Essa galera não importa para a gente. Eles vão atacar uma serpente fumacenta ali. Tá de boa. Vai gerar rancor. Então pronto, vou até vender a cidade para alguém no meu turno, velho. Ou não, deixa uma cor aí. Vou ficar ganhando matador. Pode deixar. Pega a cidade aí e fica à vontade, velho. O que que é? Impossível, Fortune? Acho que eu perdi o time. Que eu falo tanto a maioria do mesmo tempo. A facção com várias cidades perdeu para uma que só tem um. Ah, tá. Entendi. Uh, eles estão pertinho aqui, hein. Aí não vai dar tempo de fortificar na Garonne. Quem que tá aí do Argoff? Ah, o Thread... Cara, o Thread tá vivo ainda, mano. Realmente um feito para poucos. Tu joga no High ou no Bad Zang? Eu jogo no muito difícil, cara. Mas eu tiro as trapaça de... de batalha do jogo. Será que, né? Será que a gente vai ficar as peitas turnas olhando o carro se mexer, velho? Aí, se o Império não se mexer, talvez a gente tenha uma batalha defensiva em Prague, velho. Ah, nos gráficos? Cara, eu tô jogando com a textura no alto e o resto tudo no médio. Porque senão minha live começa... A cair o FPS aqui. Mas offline eu consigo jogar no ult, velho. Mas fazendo live, infelizmente, eu consigo jogar no médio, velho. Praticamente. Caraca, isso aí... É aquele famoso meme do cara que... Alguém tá pegando, ele tá digitando, sei lá, alguma coisa. Sei lá, o agente do FBI esfrega a cara do mal com o teclado, velho. Só pode ser isso, velho. Que nick é esse, cara? Ela só capturou uma região. Pode ficar, velho. O cara é foda, velho. Que orgulho. Esse é meu vassalo. Tá, eu preciso repor com o Aldor, então eu vou voltar aqui. Dá a licencinha. Mas obviamente eu vou tirar a cidade do Malekith aqui. Só para não perder a oportunidade. Só para não perder a oportunidade. Para a guerra! Ok, Fafnir. O que vocês acham que eu devo fazer com o Fafnir? Eu espero para ver se o caos realmente ataca a prague e a gente faz um surto defensivo. Ou o risco de a gente ser pego isolado. A gente fica perto do caos e deixa os anoneses atacarem. Porque eles vão trazer tudo que eles estão ali. Para a porrada. Ou a gente... Eu não sei. Ataque sozinho. O que o Fafnir deve fazer aqui? Eu vou deixar você decidir o destino de Fafnir, velho. O que acontecer com eles está em suas mãos. Deixar os anoneses atacarem? Vamos ver mais uma opinião. Mais uma opinião. Cadê Júnior? Júnior, você que pediu o Fafnir. Sua decisão tem mais peso. O que você quer que o Fafnir faça? O Low também falou que espera atacar. No caso, espera atacar a prague, né? Então temos um para atacar e deixar os anoneses atacarem. E outro para deixar atacar a prague. Um verso 25 só vai. Um verso 25 só vai. Deixa. Será que o martelo vai fazer na igreja? Do nada é uma piada, velho. Do nada é uma piada, velho. Não, não é o império. Os anões aqui, ó. Os anões aqui, ó. Os anões. Os anões. Os anões. Nossa, foi horrível. Júnior, e aí, Júnior. Você que pediu o Fafnir, velho. Ajuda a desempatar aí, velho. O Fafnir deve atacar o caos sozinho. Se ficar do lado do exército do caos e esperar os anões atacarem com os reforços. Ou ficar do lado de prague e esperar os anões atacarem com os reforços. Ou ficar do lado de prague e esperar os exércitos do caos atacarem prague. Os anões não vão atacar? Será? Será? Tá bom. Vou ficar em prague. Ficarei em prague conforme solicitado. Num ponto aqui que talvez eles não consigam atacar a gente. Eu espero que a equipe pegue reforços, que eu vou ficar, tipo, na bordinha. De buscar os caras escondidos pra eles não verem. A gente pegar um surco defensivo com o Império vai ser bonito, hein, velho. Falar pra você. Só na surdinha, velho. Só na maciota. Ficar só na maciota. Esperando. Esperando. Poetas. Estão movendo. Aqui. Pode colocar a gira de combate. Aqui também. Sei lá. Aqui também. Tudo faz com que você estiver de poder aí. Porque é só matar todo mundo junto que ninguém morre. Então o Ross pode colocar aqui. Não dá pra fazer mais uma parte do set dele ainda. Zamil pode começar a andar agora pra lá, hein. Aquele perder de atenção ele recupera no caminho andando até lá. Tem aliado no caminho inteiro. Será que ela ia ficar olhando? Não sei não, hein, velho. Vamos descobrir agora se os anões iam atacar ou não. Eu confio que iam. Tinha três full stack deles ali, velho. Acho que eles não iam recuar não. Acho que eles iam fazer um ataque e recuar no turno seguinte, se eles conseguissem. Vamos ver. Essa já está indo pro YouTube, Zang. Adorei essa campanha. Até vou jogar essa vez de novo. Não, Lobo. Está bem longe ainda, mano. Porque eu estou postando dos Skavens ainda pro YouTube. Aí depois dos Skavens eu vou começar a postar dos Amazonas. E depois dos Amazonas eu ia postar do Troy e do Achilles, mas acho que não. Acho que eu vou pular direto pra essa. Porque a do Achilles, sei lá, eu quero colocar mais mods no jogo. Acho que está precisando de um glamour ainda. E ainda tem que terminar aquela campanha, inclusive. Isso aqui eu vou acabar antes. É, a do Achilles está chata, porque eu não consigo enxergar entregoia nunca, velho. Aí acho que eu vou ignorar ela completo que eu joguei, velho. Total. Está precisando arrumar aquele negócio ali, velho. Bom, o Império não recuou e já está em Prague. Isso é bom. Só que a nossa emboscada foi frustrada. Então não sei se vai dar pra gente pegar reforço. Deixa eu já banir um rosa aqui no contratempo, né, velho. Aproveitar meu tempo livre. Sempre bom banir um rosa. Ó, está cara aqui. Vamos ver ali do outro lado agora, hein. Pois é, eles sozinhos eles pegaram. É, eles correram. Só que o Hungry não está correndo não. Ele está indo para cima, velho. É um anão branco também. Não sei lá, os caras tem muito stack, velho. Era para eu ter também um monte de stack assim, mas é uma maior preguiça, velho. É, então. Onde já se viu? Se eu jogar um jogo sobre a guerra, a gente vai conseguir chegar em Teguai Nunca. Porque se vem a facção Random X, Y, Z te atacar. Que teoricamente deveria estar te ajudando na guerra, né. Qual o segredo para ter ao menos dois exércitos da Tortura 30? Estou sabendo com um só jogando de Noctilhas. Cara, de Noctilhas você investe em infantaria porca e artilharia. Daí dá para você ter dois exércitos. Pega a trupe de artilharia, os carinha lá, o trupe de marinheira, quer dizer, né. Os 120 lá. Enche de morteiro e vai embora, mano. Cadáver inchado e... É isso. Dá suporte com os caras com magia. Morteiro e cadáver inchado nas unidades fortes do inimigo. Você não vai gastar muito para fazer esses exércitos. E de Noctilhas o lugar bom para você ganhar dinheiro é o vórtice, cara. Vai para o vórtice e nem que só ainda tem que ficar negativo em alguns turnos aí. Pilha tudo que você conseguir lá. Pega a cidade, faz dinheiro. Uma hora ainda vem, mano. Atenção, hein. Será que vai dar certo? Os anéis também colocaram o anéis do lado de Prague, velho. O império tirou o full stack dele de Prague. Ô imbecil, velho. Caraca, que maluco burro, mano. Burro, burro, burro. Tá cheio de aliado em volta e o cara sai correndo, velho. Nossa. Cara, eu tenho que confiar na IA para gerar conteúdo, velho. Porque, pô, tem tanta batalha legal que pode acontecer, mas a IA não colabora, velho. Aí acaba o jogador enfrentar 30x sozinho. Estamos brincando de fila ali, aparentemente, velho. Tá rolando uma brincadeira ali. Quem ficar na fila até o final, ganha. É tipo isso, cara. Que absurdo. Se o jogador trouxe um full stack para a minha cidade, vou recuar. Ele vai me atacar. Mas ele é seu aliado, máquina. Não me importa. Recuei. Agora que eles não atacaram a cidade, é certeza que eles vão querer me atacar aqui depois. Só que, ó. Agora a gente tem 4 stacks dos anões em volta. A gente tem 4 stacks do império também. Então, agora eu acho que eles vão cair em cima, velho. E aí? A gente fica perto? E espera? Tá dando agonia? As cara quando é hiperativo é foda, né velho? Não consegue ficar 1 minuto olhando pra tela. E o que a W pode fazer para você neste bom dia? Aliança militar. Não. Eu gostei da hora. Olha aí agora. Excelente. Daí em outro. Só começar. Mano, é relâmpago, cara. Relâmpago não tem diversão, velho. Relâmpago não tem diversão, tem que deixar aqui acontecer a parada. Fica emboscada perto? Hum, tem que ficar perto de mais um monte de stack, porque senão eles vão bater o primeiro e o resto da batalha não participa. Tipo, o ideal seria ficar aqui, ó. Se der. Ficar aqui, acho que é o esquema. Faz emboscada aqui, pra conseguir entrar em batalha contra vários exércitos. Ou aqui embaixo também. Aqui a gente pega a força dos anões, se o Império atacar, vai ser anões e anões e o Império atacar junto. Cara, vou dar essa confiança pro Império, hein. Vamos ver. Se o Império vai entrar aí, minha confiança. Provavelmente ele vai. Eu vou. Não consigo emboscar. Provavelmente porque eu tô na área... É, não vou conseguir emboscar, hein. Tô na área de influência do... Do exército anão aqui. Cara, então eu vou ficar junto aí e é isso aí, mano. Cazuca, Cazaquinha, velho. É isso. Para a sabedoria do Vallejo. Para a sabedoria do Vallejo. Summone-me, se você pudesse. Meu axo, thirst for a guerra. Master of Runcraft! Nó o roncar. Onde está a sua opção. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Master of Runecraft O Zé não está atrasado, ele chega precisamente quando ele tem que chegar O cara já fez muita coisa na campanha, ele foi o primeiro exército Vamos deixar os outros exércitos trabalhar um pouquinho antes dele Todo mundo tem que ter seu momento de brilhar aqui Eu vou acampar então para ganhar o bônus aqui de defesa corpo a corpo E é isso aí Fazer só mais uma parte aqui do set para o carinha aqui em cima Opa, calma aí Dente do matador de dragões Amuleto feito com o dente de dragão serve para lembrar que embora pareça invencível o inimigo sempre cairá Resistência da taqueta de fogo, mais 40% A habilidade de passeio é dente do matador de dragões Minha axa se ameaça por guerra Vamos lá O que é 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 Fala nossa, já tô brigando com o Ra, depois eu junto com o Caos, agora tá falando, você tá cansado que quer dar espaço pro nosso senhor, e sim? Aí ó, a batalha, nossa, olha, olha essa batalha que a gente rejou agora, aí vai ser bonito pra caralho. A gente tem dois exércitos do Império, um exército do Thorgrin e o meu exército contra quatro stacks do Caos, é isso que eu queria, é isso que eu quero, é isso que a gente quer, é isso que o Pooh quer, o Pooh quer ver isso, vambora. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no exército do Império contra isso, cavaleiros do Império, semigrifos, arqueiros, montantes, cavaleiros do corvo, bonitinhos, esses arqueirinhos aqui. Mais montantes, já tá cavando e nem chegou a galera, imagina quando chegar. É que a gente já tá se preparando, velho. Bateria de foguetes, essencial, mais cavaleiros do corvo, arqueiros, mais semigrifos. Celestial Hercanon, que é praticamente uma luminarca, só que atira raio. E pistoleiros, vambora. Do outro lado lá, tô vendo lá uns bloodletters de corne, que é um dos infernos. Não sei quando que eu vou chegar na batalha, velho, mas... Porque não vai caber todo mundo, né? Por isso que ela disse. Vambora, galera! A bateria de foguetes faz brrrrrrrrr. Acho que o que a gente pode fazer é proteger a bateria de foguetes, cara. A gente vai ajudar muito fazendo isso. Os marteladores vão lá brigar. O quebra-féu eu vou deixar ele aqui segurando a bateria de foguetes. Vou ser outro, deixa ele vindo pra cá, dirigível. O quebra-féu eu vou deixar ele aqui segurando a bateria de foguetes. Mais bateria de foguetes chegaram pelo flanque direito. Vambora, vambora. Todo mundo tá no caminho já, hein? Mas a galera mais sinistra tá vindo aqui, filho. Respeita. Esse direito já vindo não é meu não, hein? A máquina também tem, ó. Traz-os para os seus dedos com a poder arcaína. Caramba, vou deixar o quebra-féu eu proteger só. Vai estar indo para cima Vamos destruir aquele campo dos infernos ali ... ... ... ... ... ... ... ... Minha ld já está dizimada Acho que vou precisar ajudar ali no Franco esquerdo primeiro As que estão mais perto Embora os anões estão indo lá já, o Império está muito em peso na direita É, vamos para a esquerda Essa bateria de foguete fazendo brrrr brrrr Não precisa fazer mais nada Só deixa acontecer Guerreiros do caos de Tizente Armadura em ajuda Deixa eu mostrar para vocês uma coisa que nem a magia pode fazer Pedimos de grande que é o Tizente Mas precisa andar O Vem 3,4,3,4,0 1,2,3,4,0 Um monte precisando da gente ainda Ah essas batalhas é a batalha que eu gosto Tô várias facções degradeando Contra o caos, ou o caos contra várias facções Isso aqui é maravilhoso Parece que eu jogo esse jogo Sempre um prazer quando acontece Rapaz nem chegou o resto dos nossos reforços ainda Só uma batalha de foguetes que já matou quantos 47, 50 46, 25 Sacrifice-them! 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 Tem a ousadia de gritar um Sacrifice-them pra mim Tá louco, a gente não sabe por quem tá lutando Temos alguns feiticeiros para macetar na porrada ali atrás Só bora Foi lindo mas é só o começo, calma que tem muito mais airs para acontecer isso ai Vamos dar um apoio aqui ó, nossos matadores estão sofrendo um pouquinho ali Só dar dano perfurante para ai que eles fazem o resto Vamos lá O que é isso? Cavaleiros do Islanet são juízes perseguíveis, os bichos rapam pra caralho! O tratador lutou até a ultima direita, muito bom! Cavaleiros do Islanet! Cavaleiros do Islanet! O que é isso? Eu te amo! Oh meu Deus! O que é isso? Cavaleiros do Islanet! Cavaleiros do Islanet! Cavaleiros do Islanet! Nada pode nos impedir! O segundo dirigiu está chegando na batalha! Cavaleiros do Islanet! Cavaleiros do Islanet! Quebra-feu acho que a gente vai nem precisar ficar atrás, pode vir pra cá! Cavaleiros do Islanet! Cavaleiros do Islanet, laima das conquistadoras da Ángelês da apenas viajante! Cavaleiros do Islanet! Cavaleiros do Islanet! Eita! Tudo luz! É bom demais! Se forrer apanha mais em! Ah! FPS! FPS só... 4 strikes! Aqui... 2 FPS ainda tem gameplay! Importante a batalha! Sparrow! Slayers! Descobre! Copiou o Jundrago! Chegou aqui também! Meteu o pé! Que guerras! Ataca o erguro! Long guerras! Esquerda! Onde estão os guerras? A metade da vida dos caras! É o Cooler que estava aqui! O dragão! Só que ele não esteja aqui! Porque eu quero mais batalhas assim! Sim! Mexa! 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 Mexa para atacar! Que guerras! Que guerras! Que guerras! Que guerras! Nós somos brilhantes! Nós somos brilhantes! Eles são brilhantes! Seus videntified! Para os Ancestors! Niiice! Foi bonito, foi bonito, foi bonito Música